A paz do Senhor Jesus meus amados do Pai, em poucos minutos o Espírito Santo de Deus irá falar contigo e aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz a igreja e a igreja somos nós e o Senhor está dizendo para você hoje, o Senhor diz assim eu te dei autoridade filho meu, ei minha filha, ei meu filho amado eu dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões eu dei autoridade para vocês expulsarem toda legião do mal hoje abra tua boca e manda embora, expulsa tudo o que tem feito você sofrer tudo o que tem feito você chorar, esse demônio que está aí tentando saracutear aí dentro da tua casa que fique aí fazendo brigas, confusões, esse demônio que está tentando destruir o seu casamento que atormenta a vida dos seus filhos, ei tudo aquilo que não provém de Deus para a tua vida você expulsa manda embora porque o Senhor já deu autoridade para você não aceita as investidas de Satanás não você tem que abrir a sua boca mulher de Deus você tem que profetizar dentro da sua casa não deixe o inimigo saracutear aí dentro da tua casa não ei homem de Deus, você tem que abrir a sua boca usar a sua fé também você tem que levantar as suas mãos e dizer a minha casa provém de Deus a minha vida provém de Deus minha família é projeto de Deus eu não aceito que o inimigo entre na minha casa que ele entre no meu trabalho que ele entre na minha vida que ele entre no meu casamento no meu ministério ei, não aceita você tem que expulsar porque Deus já deu autoridade para você mulher Deus já deu autoridade para você homem só basta nós agora usar a autoridade que o Senhor nos deu para expulsar o mal expulsa o mal toda essa fofoca que falam contra você expulsa palavras negativas que chegam até os seus ouvidos que dizem que você não vai conseguir que fala que você não vai vencer que está muito difícil que você não é capaz ei, você é capaz pois Deus está dizendo para você agora ei filho, você é capaz e você vai vencer porque o teu Deus está te ajudando está dando autoridade para você vencer a palavra já foi lançado sobre a sua vida quando o Senhor disse que nos dava autoridade para pisar em serpentes e escorpiões tudo aquilo que tenta nos fazer mal que quer nos picar para nos matar ei, vamos expulsar este mal hoje a partir de agora depois que você desligar esse vídeo você vai começar a profetizar e mandar embora da tua vida tudo que tem te feito mal tudo que não provém de Deus você manda embora da tua vida hoje você vai ver a diferença você vai ver a diferença dentro da sua casa na sua família, nos seus filhos no seu marido, na sua esposa no seu trabalho, na sua igreja aonde você for você vai ser bem-aventurado pede a presença de Deus contigo expulsa o mal chama a presença de Deus para perto de você pede para o Espírito Santo se achegar junto de ti e você vai ser muito feliz nessa terra ei, teremos aflições o Senhor diz mas quando temos o Espírito Santo junto de nós Ele nos ajuda e um novo sorriso vai vir para o nosso rosto hoje você toma posse? então fique na paz do Senhor Jesus Deus te abençoe abençoe